O que eu falei para vocês? Enquanto a gente não gastasse todo o lastex, eu não ia deixar de fazer, eu não ia deixar de fazer não. Eu vou fazer um tanto de roupa que enfia lastex em tudo. Vamos fazer agora esse cropped que tem aí as laterais dele e as costas com uma faixa de lastex. Você gostou, quer fazer vestido, é só colocar a saia embaixo. Lembrando que para fazer saia tem que estar franzida, tá gata? Mas vamos fazer esse cropped. Então, enquanto tiver coisa para fazer com lastex, a gente vai ser aqui o canal do lastex. Lastex, por favor, quem faz aí, se puder patrocinar a gente com lastex também, eu não ia achar ruim não. Mas não esquece, compartilha esse vídeo, inscreve no canal se não é inscrito e dá aquele gostei que eu vou falar que você ajuda bastante. Vamos dar uma corridinha, ver se o Fabiano está esperto, hoje ele está esperto. Para eu fazer esse cropped, eu tenho que fazer a base do meu corpinho. Se você já tem um corpinho que você trabalha, continue com ele, tá? Então, vamos começar aqui, olha. O meu, a base dele é de um ossinho ao outro. Vou aquela respirada, um ossinho aqui, um ossinho aqui, respiro, estou no lugar. Um dedinho está aqui, outro dedinho está aqui, eu já tenho as minhas costas. Depois eu vou precisar do meu busto maravilhoso. A gente vai trabalhar com cintura? A gente vai começar com ela, mas a gente daqui a pouco modifica. Vou precisar da cintura. Vou precisar aqui, da parte da altura da cintura, porque esse cropped é exatamente na altura dessa cintura. Quer um pouquinho mais baixo? Eu vou falar que você não faz não, porque não vai ficar bonito, tá? Não sope com isso não. Não faça, porque vai dar trabalho. A altura do busto, que eu vou precisar de pence para esse franzidinho aí. E vou precisar aqui, olha, do entreseio maravilhoso para a gente poder trabalhar com ele também. Tudo isso que eu tirei em medida é que a gente vai precisar ali no papel. Mas agora eu vou mudar de câmera para falar uma coisa muito especial com vocês. Tudo que a gente faz aqui no canal, gente, a gente está aqui, porque eu vou fazer uns sete anos. Estamos aqui na Uabuta ensinando todos os dias a como você pode modelar utilizando as suas medidas. E já tem mais ou menos esse tempo, uns seis anos, que a gente está aqui com o nosso grupo de apoiadores. Eles nos apoiam a fazer esse canal crescer. Se você gosta de tudo, gosta de tudo que a gente faz público, mas quer participar do grupo de apoiadores, vou falar com você aqui, olha, faça sempre um linkzinho de um card aí. No box de informação tem link e do lado do inscreve-se também lá, seja membro. Além do molde em PDF, que é para o azul e para o amarelo, que é o gold e diamante, a gente tem outros benefícios muito bacanas. É bom você dar uma pausa aqui no animatronic, que aí você lê o que temos de benefícios. Olha aqui, na amarelinha é o tanto que tem aqui do ladinho aqui, e o azul está aqui embaixo. Olha o tanto de benefícios. Eu tenho certeza que você vai amar. Na hora que você começar a participar, você não vai querer sair nunca mais. Agora, vamos colocar aqui as nossas medidas para poder aproveitar tudo que a gente tem nesse canal. Então, vamos lá comigo? Vou pegar aqui, olha, e vou colocar a metade das minhas costas. Venho aqui, minha metade é 18, então eu coloco 18 aqui e 18 aqui. Venho e faço minha linha. Vou fazer a altura da cava, que eu preciso de jeitinho aqui de fórmula. Então, é metade das minhas costas mais 5. Marco, aí eu venho aqui, 18 mais 5, 23. Marco o 23 aqui, marco o 23. Já coloco a altura da minha cintura, que é 41. 41 aqui. Aí eu venho e faço isso. E faço isso aqui. Aí nós temos aqui a parte que eu preciso. Aí você fala assim, ai, Dirlane, eu queria tanto fazer ele mais compridinho. O máximo de compridinho para fazer aqui é colocar mais 3, igual se fosse macacão. Fora isso, a gente não trabalha desse jeito. Vou marcar 1 quarto da minha cintura, que é 19. 1 quarto do meu busto, que é 22. Aí eu venho e coloco aqui. Eu vou fazer agora as quedas do meu ombro. 3 para as costas, 4 para frente. Isso é base, tá? Dependendo da pessoa, ela vai usar valores diferentes. É a distância daqui até aqui, da 19. A metade de 19 é 9,5. Venho e entro 1,5 aqui. Só que a gente precisa entender que, por mais que tenha lastex aqui, eu tenho que ter um pouco de folga aqui para vestir esse cropped, porque ele não tem zíper, não tem botão. Então, eu vou colocar uma folga. É o máximo que eu vou colocar, tá? Maior que isso, não vai ficar bom. Vou colocar 2 centímetros aqui, ó. O que eu vou fazer com esses 2 centímetros? Deixa eu pegar o menorzinho, que aí a gente trabalha mais fácil, ó. Eu venho aqui, alinho nessa aqui, e vou fazer isso aqui, olha. Então, eu estou colocando essa folga aqui toda. Por que eu estou mexendo aqui? Porque aqui vai ter lastex, então isso aqui vai ser engolido pelo lastex. Vocês lembram que eu medi a altura do meu busto, mas deixa eu marcar pelo menos a metade do meu entriseio que eu vou precisar aqui, olha. 9, aí o que que acontece? Nessa parte aqui eu marco a altura do meu busto, que é 26, ó. Então, eu tenho essa parte aqui e essa aqui. Eu estou com essa folga. Ela não é uma folga para pence, mas vai me ajudar a desenhar essa pence aqui só para motivos de que eu necessito, tá? Se você está com dúvida, vem me explicando aqui, pode deixar nos comentários. Também sobre o clube de apoiadores, você pode deixar aqui no comentário tudo junto. Então, eu tenho essa parte só para ajeitar. Vou fazer a curva aqui. Vou deixar minha base pronta lá, curvinha aqui, para as costas. Depois, esses três pontos aqui para frente. Vou fazer o ombrinho aqui lindo e maravilhoso, mas tem que ter aquela regra. Metade das costas dividido por três. Então, 18 dividido por três dá seis. Eu marco seis aqui. E vou marcar dois das costas. E a partir do dois, seis. Então, eu tenho aqui meu decote para início de conversa. E minha queda de ombro ali, ó. Vem aqui. Vem aqui. Acabei de fazer isso. O que a gente vai fazer agora? A gente aqui, olha, vai fazer frente e costas dessa vez junto, porque eu preciso da frente para marcar as costas no que eu estou fazendo. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é o desenho do meu busto. O desenho do meu busto é assim, ó. É o busto total dividido por oito. Esse oito eu não inventei, tá? Então, o meu busto é oitenta e oito. Dividido por oito dá onze. Tiro quatro e meio, que também não foi eu que inventei. E dá seis e meio. E esse seis e meio eu pego daqui e vou irradiando até virar um busto para mim. Então, eu venho aqui e vou marcando seis e meio, porque eu preciso desse desenho para fazer esse recorte aí. Então, eu venho aqui, seis e meio. Aí eu tenho esse meu busto aqui. Para que eu tenho esse busto? Para fazer o desenho que está ali para a gente arrumar ele. Só que tem um porém. Eu preciso de colocar franzida aqui debaixo do busto. Por isso que eu falei para vocês que a gente vai fazer um desenho de uma pence. Aproveitando isso aqui. Mesmo que eu não tivesse isso aqui, eu só ia aproveitar o desenho para essa parte, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Eu colocar um e meio para cada lado. Só para eu poder ter a pence daqui. Eu faço esse aqui com ela. Só para ter esse desenho. Aí que ajuda a gente demais. Aí vamos começar a fazer o recorte. Chego aqui e vou marcar o meu ombro. Você pode marcar o ombro que você quiser. Eu vou marcar oito centímetros, tá? Tanto oito para frente quanto para as costas a gente vai marcar aqui. Aí você fala, onde vai vir esse decote, aquela partezinha que sobe? Ela vai vir morrendo bem aqui, olha. Então, eu venho, ajeito aqui. Ela vai morrer bem ali perto do mamilo. E a gente vai fazer esse desenho seguindo reto. Então, ela vem aqui, ó. Vamos ver se ela vai seguir reto aqui. A gente já vai fazer o contrário maior aqui. Esse aqui está pequenininho. Aí eu faço aqui que aqui tem certeza que está reto, ó. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Que é esse recorte. E aí ele vem lá no oito aqui, ó. Ele é forrado, tá? Essa parte dele é forrada, mas não é para forrar. É esse recorte, é para forrar a parte que está aqui. Olha, ó. Fabiano mostrando para vocês, para pegar minha mãozinha aqui, inscreve no canal, tá? Clica em todos ali no sininho para você saber. A gente tem vídeo todos os dias. Mas, às vezes, pode esquecer. Aumenta a foto aí para mim, fazendo um favor, Fabiano. Que eu vou explicar o que a gente vai fazer agora em seguida. Que a gente já chegou mais ou menos no grosso. Então, a gente fez aquele V. A gente fez esse recorte que vai para lá. Isso aqui é para ser fino mesmo. Está vendo aqui pela foto? Não é para ser grosso. Só que a gente pensa assim. Ah, mas então quer dizer que essa parte lisa, ela vai até aqui. Ela entra um pouquinho para dentro, tá? Ela ainda te deixa um pouquinho mais de pala do que deveria. A gente vai trabalhar com um número, tá? Mas você pode fazer um pouco maior ou um pouco menor. Mas sempre em relação à sua pence. Que é a parte onde vai ter o lastex ali. Obrigado, gatinho. Então, aqui, olha. Você vai vir e vai entrar mais ou menos a partir daqui, tá, gente? Quatro centímetros, ó. Então, a partir daqui, quatro centímetros. Ó, segue retinho aqui. Para essa pala estar maiorzinha, tá? Quatro centímetros para essa pala estar maiorzinha aqui. É claro que isso aqui eu não vou utilizar. E é claro que eu vou vir até aqui. Então, essa parte aqui é o que vai ter lastex. Vocês lembram que eu falei que vai ter lastex? Só que aí eu preciso marcar essa parte lá nas costas, tá? Então, por isso que eu fiz isso aqui. Eu não fiz as costas primeiro porque eu precisava desta marcação. Aí, o que eu vou fazer? Vou passar a carretilha nessa parte. Aí, você lembra dessa aqui? Eu venho aqui só para ele ficar retinho. Eu vou passar a carretilha aqui, ó. Eu preciso dessa marcação da carretilha. E aqui é parte das costas. Ainda a gente não modificou nada. Então, agora eu vou abrir. Deixa eu ver aqui. Enquanto eu abro, a moça já pode ir mostrando. Porque aí a gente ganha um tempozinho, assim, sem precisar... Não fica falando muito, mas aí, ó... Tá vendo que as costas não tem nada? A gente só vai rebaixar o decote. E aquela parte que a gente acha que é o franzido é essa folga de vestibilidade que a gente deu. O lastex, aí não vai vir do mesmo molde daqui. Vocês vão entender na hora que eu fizer, ó. Vou só escurecer. Escurecer aqui. Aí vem a lateral. Aí vem aqui. Então, olha. Tudo que eu tava lá na frente, eu restrei. Isso aqui, ó. Então, essa parte aqui é do lastex. Eu vou modificar aqui, não. Eu já dei folga aqui e folga na cintura. Então, na hora que vier o lastex, ele que vai dar aquele franzidinho. A única coisa que eu preciso mexer é descer aqui. Eu vou descer aqui 4 centímetros e vou marcar daqui pra cá 8, tá? 8 centímetros e vou fazer isso aqui. Como a gente vai ter essa manguinha, eu vou medir quanto que eu tenho aqui de cava. E vou marcar só... Ó, tenho 22. Eu vou dividir por 3. Então, vai ficar, ó. 22 dividido por 3 dá 7,3. Então, eu vou pegar 22 e tirar mais ou menos 7,5 porque eu arredondei. Então, 22 menos 7,5 dá 14,5. E é o que eu tenho que marcar aqui. E é que também é a anotação pra manguinha ali, ó. Então, 14,5 é ela aqui, ó. Tá? A marcação dela. Eu venho limpo. Aqui ainda não vou separar porque ainda tô fazendo a frente. Eu preciso de um pedaço da frente pra gente poder arrumar, tá? Lembrando que aqui é dobra do tecido uma vez. Costas, ó. Esquece, não. Vou parar um pouquinho pra beber uma água. Bebi, já hidratei. Vou deixar ele aqui no cantinho. Vou pegar a frente agora. A gente vai terminar a frente. Vocês viram que eu precisava dar a frente pra terminar as costas. Então, essa parte aqui, ó. Dobra do tecido, duas vezes na dobra. E é a minha pala. Eu preciso dela. Essa parte aqui, duas vezes. A gente pode trabalhar com fio assim, né? Chego aqui e faço o fio dela aqui. Mas ainda tem que mexer, né? Porque aqui ainda tem que franzir. Porque essa folga não tem nada a ver com o franzido daqui, não. Aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu cortar. Venho. Tiro essa parte. Deixo ela aqui. Vou pegar essa parte aqui, olha. Pra vocês entenderem. Porque eu preciso dar mais folga. Não é isso que a gente tá combinando? Eu não preciso de colocar mais pra franzir. Olha aqui. Muito pouco. É que acontece. Agora eu vou usar a pence. Eu venho. Puxo isso aqui pra baixo. Vou colocar aqui mais ou menos 4 centímetros de pence. Você fala, não, 4 é muito grande. É porque eu preciso dar a folguinha ali pra dar aquele franzido. Pouco aqui não dá. Aí, o que que acontece? Eu venho aqui, se a gente for olhar. E venho aqui com ele, ó. Essa curva eu não posso perder ela, não. E aqui ele tá ele. Esses 4, eu vou desenhar ele aqui. Normalmente a gente desce 3 centímetros aqui, ó. E segue reto até aqui. No meu caso, dá linha reta. Se eu for mais pra baixo ou mais pra cima, não tem problema. Tá? E vou marcar os 4 que tá aqui. Porque é esses 4 que vai dar... Olha lá. Essa aqui é a minha pence que eu vou jogar pra cá pra dar franzido. Por isso que eu coloquei ela aqui. Aí eu venho cortando. Aí a gente já limpa. Relembrando. Quero fazer, né, vestido. É só colocar a saia que será franzida na cintura. Independente se ela vai ser godê, se ela vai ser reta, se ela vai ser vazê. Agora eu venho aqui e faço isso aqui, ó. Fiz isso aqui. Agora eu vou cortar aqui. E vou cortar aqui. O que eu vou fazer, ó? Eu vou fechar aqui e ele vai dar mais uma folguinha ali, ó. Peraí. Deixa eu ver se eu vou até o finalzinho. Parece que eu não fui. Ele tá meio travando aqui. Isso. Ó. Vem aqui. Fecho aqui. Não. Esse negócio de colocar papel embaixo, gente. Agora ele me travou. Peraí. Fecho aqui. Ai. Vem aqui. Ajeita aqui. Então ele voltou pro desenho que ele era antigamente, mas ele sobrou isso aqui. Aí você fala, nossa, colocou quatro pra ele só abrir esse pouquinho? É isso que eu falo com vocês. Fora o que ele já tinha aqui, ó. Então ele vai ficar com aquele que tinha aberto, mas esse, bem pouquinho, ó. No final ele deu só três centímetros. Aí eu vou franzir aqui. Você fala, ah, eu queria dar mais. É de Irlaine, eu posso dar mais? Normalmente a gente pode abrir aqui e abrir. Só que quando a gente abre fora da pence, a gente também dá folga pra tecido aqui. Se você não quiser, é com a pence que a gente vai trabalhar. Tá? Aí tem aqui a folguinha, tranquila e serena. Deixa eu tirar essa parte que eu não preciso. Aí tá ela aqui, toda bonitinha. Que é o que a gente vai trabalhar com ela. O fio do tecido tá aqui. Agora eu vou marcar quanto que eu tenho de cava. Pra gente fazer o restante aqui do molde. Vinte e dois também. Então se tem vinte e dois também, ó. A gente volta pro mesmo tanto. Quatorze e meio. Tem gente que vai dar diferente, tá? Tá normal isso. Quatorze e meio aqui, ó. Então aqui também é quatorze e meio. Mas antes de fazer essa manguinha frufru, a gente tem que terminar esse aqui com astex. Então eu venho aqui, corto. E essa parte aqui, que é a pala, eu venho e corto. Essas partes aqui é que vão ter. Ó, essa aqui eu deixei pra dar aquela colada. Tá? Porque é desse jeito. Então ele tem inteiro. Só que ele já tá com folga pra lastex? Não, ele não está com folga pra lastex. A gente vai colocar folga pra lastex. No mínimo a gente coloca dez, mas a gente pensa nisso na dobra do tecido. Como aqui eu tô sem dobra do tecido, a gente vai colocar vinte centímetros. Deixa eu ver se meu retalho aqui tem vinte. Opa, meu retalho até que tem mais, hein, gente? Aí eu venho aqui, colo. Bem bonitinho. Deixa eu ajeitar aqui. Aí eu sigo em linha reta aqui. Vamos conferir aqui a largura dele. A largura dele aqui é oito e meio. Oito e meio aqui. Aí vem aqui, acerta. Aí eu vou colocar os vinte. Vem aqui, ó. Coloca vinte. Pra gente franzir, pra ele ficar bem bonitinho. Então a gente colocou aqui, ó. Vinte centímetros. Um lado vai ser costurado aqui na pala. O outro tem que dar a volta lá. Então a gente sabe que aqui é dobra dos tecidos. E a gente vai cortar uma vez. Tá? Aqui é lastex. Nessa parte aqui. Aí eu venho... Vou cortar aqui, ó. Tiro aqui. E tiro aqui. Então eu tenho a parte do lastex. Agora a gente vai fazer a partezinha linda e maravilhosa. Da nossa manguinha. A nossa manguinha a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer ela dobradinha. E como eu só tenho os dois lados iguais, quinze e quinze. Quinze não, quatorze e meio, quatorze e meio. Então tá fácil. Vou fazer ela dobrada aqui, olha. Representando esquerda ou direita. Tá? Ou frente ou costas. Primeiro vamos colocar a folga que eu quero pra aquele franzido, tá? Eu vou colocar mais ou menos aqui, gente. Normalmente eu coloco dez ou quinze. Eu vou colocar o meio do caminho. Vou colocar doze. Doze de folga. Tá? Então aqui, ó. A gente tem doze. Depois eu vou colocar os quatorze e meio. E aqui, ó. Os quatorze e meio da cava. E aqui da folga. Então eu já tenho os dois. E vou colocar aqui a largura que é minha manguinha. Que é cinco centímetros, ó. Cinco centímetros aqui. Aí eu venho e faço isso aqui. Então a gente tem a folga e tem o comprimento total dela. Só que ela não é um retângulo. Ela é o quê? Finalizando ali embaixo do sovaco. É o que a gente vai fazer. Essa finalização, ó. A gente vem e finaliza ela aqui pra colocá-la, dar aquela franzida. Então essa parte aqui, olha, é a bainha. E essa parte aqui é que vai ser costurada, né? Franzida e costurada lá na cava. Eu corto aqui. Vou ajeitar aqui que a ponta já tá querendo me dar o meu aqui. Então eu tenho aqui a nossa manguinha. Aqui é o meio do ombro, tá? Aí a nossa manga aqui, ó. Duas vezes. Então, olha, ó. Você tá com um retalhinhozinho lá? Sabe o que fazer? Tá dando pra fazer uma blusinha? Faz um cropped. Aí você coloca o cropped e dá aquela reagida. Pra aprender a fazer um tanto de trem. Aí você vai ficar maravilhosa costurando tudo com cropped. Ou com cropped que vai virar um vestido. Aí depende de você, tá? Hoje foi a modelagem. Amanhã a costura. Qualquer dúvida sobre tudo que eu falei aqui, ou sobre os membros, é só deixar aqui no comentário. Eu vou e vejo vocês no nosso próximo vídeo, tá? Beijão e em pé. Tchau. 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 Tchau.